Nossa! Estão acertando o que tem aqui! Ah! Sim, né? Vou cobrar outra ofense! Vou cobrar outra ofense! Foguei! Meu ídolo! Vou ter ela, puta! Tão pra militar checkpont. Cadê? Cadê? Onde é pra spawnar? Militar checkpont. Eu quero mais bullets! Eu quero mais bullets! Cadê os bicho que é pra matar? Já apareceu já! Já apareceu já! Eu Runio! Eita! Pô! Tem um tank aqui mesmo! Aqui, aqui, atrás! O cara fazendo banho, eu peguei, eu duolingo! Olha quem tá ali ó, olha quem tá vindo ali ó. Caralho, não, não, não. Eu já, eu já, eu já, eu já. Ô Pedro, Pedro! Tá maluco? Mataram o bonequinho em 3D. Que isso? É um pedaço de bosta, vei. Que isso? Vai spawnar um chefão aqui, vai spawnar um chefão aqui. Vai spawnar um chefão aqui nessa direção. Tem barulho de spawnar um chefão, vei. Futuramente vai spawnar um chefão nessa direção aqui. Porque eu escutei o som de... Agora ele vai ficar andando no meio do mato, vei. Olha o Pedro correndinho. Minha camiseta, vei. Seria bem conveniente um carro, né? Não, seria da hora, vei. Só que, tipo assim, tem que esperar essa forra iniciar agora. Porque os caras fuderam tudo nos carros. Com os caras aqui, que é viciado nesse jogo, os caras pegando... Todo menor de carro! Calma aqui, vei. Olha ele lá na frente, olha lá na frente. Quem que é que é? Não sei, vamos descobrir quem que é. Não vai descobrir o problema nenhuma, não. Olha lá, aqui tá ali em cima, lá. Aaaaah! Ele vem logo, Pedro! Olha lá embaixo, ó! Nossa, imagina construir um Walmart no meio dessas florestas tudo aqui. Imagina a sede do McDonald's nessa nave. Achei, 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 achei. Pô, lugar de motel, que da hora. É que tem um gordo morto aqui pra mais aproveitar. Hum, hum. Hum, cara, spawna os bogus e vem na hora. Galera da puta! Prendi todas as carnes latadas. Cês tão tudo passando fome, né? Seus bandos de fudido. Ó, pelo menos a gente tem uma estrada agora. Pelo menos a gente tem uma estrada agora. Pelo menos a estrada fora, eu vou de pica dura. Mundo, eu tô vendo os negócios mexendo lá na frente, tipo lá, ó. Eu também. Deve ser o carro. Nossa, tá se movendo e já tem gente. Sério, mano? Achei que o carro andava sozinho. O carro do GTA San dos Fantasma andava. E aí, qual que é a sua explicação agora, hein, Pedro? Olha ele lá, galera. Olha o carro fantasma aí, ó. Nossa! Ah, achei o meu bio. Dá pezinho, dá pezinho pra mim. Tá bom, Pedro. Tá bom, Pedro. Um cara perdeu um carro explodido aqui. Tá vendo ali, Pedro? Derrubei a mulher. Nossa lavada evita a paulação. Vamos botar o vermelho. O carro! É, eu tô vendo aqui atrás do Xi Jinping. Você tá indo atrás do Xi Jinping, velho? Olha, eu vou tiro, Pedro. Não fez barulho de tiro, cara. Ulalá, um coi... Ah! Isso! Quando a mulher começou a dar tiro em mim, velho? Só porque eu falei aqui uma frase machista? Desculpa! Ah, porra... É... Amarelo. Rosa. Amarelo não, caralho. O cara atropelou o bicho pela cerca. Que porra que não é meu carinho que morre? Vamos, caçado. Bora, bora. Nem sei quem é, mas bora. Mori e Caliope. É VTuber. Será que um dia a Mori e Cariope vai vir aqui no pará? O cara para o carro no meio da wave de bicho. Meu Deus. Tá lagando tudo, velho. Tá lagando tudo. Ó o porra. Matou. Tá andando a direita. É ele, é ele. Nossa, o Pedro foi ruim. Ai. Salva ele. Salva o Pedro. Nossa, meu Deus. O que tá aqui, velho? Calma aí, velho. Tô lutando pela minha vida aqui, cara. Entra aí, entra. Ele olhou tanto, velho. Ele vai matar os... Meu Deus do céu. Ficou, minha porra. Que isso? Vamos em direção a cada um. A negrou mim. A negrou mim. Ah, não vai andar tudo, não, velho. Vamos contar histórias, velho. Vai, Pedro. Conta uma história aí. Ó. Rasguei meu cu de mer... Papai. Ali ó, Capi. Ali ó. Capi que morreu aí. Nossa, porra. Nossa, traga. Será que não foi? Será que deu pra passar a bunda? Mateus, atrás aí. Que pé, caralho. Eita porra. Top 10 momentos de tensão mais fora dos animes. Fica aí na mira. Ela tá sentada na cadeira. Aê, me atropelou. O cara sequestrou. O cara sequestrou o boss. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Ô, louco. É, dinheiro, mulheres. Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro. Meu Deus, é. Ai, caralho. Atropelaram. Qualquer brasileiro mede pegar dinheiro no chão. E agora, o que que a gente faz? Agora a gente caçou um carro, né, velho? Pô, power mó forte, velho. Sérião? Nada de matar power. Não, não. A porra aqui. Isso aqui é horrível. É que serão! 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 Bora. Ô, porra. Pera aí, pera aí. É um lugar. É cassino, velho. Ô, louco, é a Blaze. É a sede do Nubank. Cadê o tigre enviado? Cadê esse tigre enviado? Cadê o tigre? Cadê o tigre? Cadê o tigre? Vou cobrar ele. Eu e o Pedro pobre, velho. Tá lá, ó. Caralho, eu acertei! Mata-lo! Oi, ai, tudo bem? Fiquei na cabeça. Fiquei na cabeça. Fiquei na cabeça. Caca gigante. Aproveita, vai pegar. Tá quente ainda. Ah, entra nesse mato aí. Bora lá. Ele tá pegando fogo! Ah, meu Deus. Bateu demais o carro. Ele vai estourar, velho. Esplodir com eles ali. Vai ser muito engraçado, né? Não tá. Riqui, tira aí. Para. Vai, usa. Eu protejo. Olha aqui, ó. Tá vendo eu, né? Ah, não, velho. Pouse. Mano do céu. Tem os olhos na janela. Tá aqui. É a mão sem cabeça. Vida de caipiano, é fácil. Já comi cocô. 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 Vem cocô, cara. Mathe. Naí, ai. Ai, desilha. Ai, ai. Problema que vinda é um homem rio-alim. Não, ai. Ai, viu... Duas grupas de destruição, ou não. iodespa, prova de destruição. Onde vocês não? Tensotкой desligammou o carro. Ai, caralho. Maí... Tensot sunga. O voar do Encantado, metadeo. Ai, ai. 度sesm de ser o seu tamanho. Tirou o carro. Pula em cima, pula em cima. Eu vou de pé mesmo, foda-se. Nossa senhora, tá pior que os carros da África isso aqui. Ele só vai te levar pra pegar um carro, já é. Tem que pegar pra caralho aqui. Vai, vai, vai. Pegou de polícia, pegou de polícia, pegou de polícia. Vamo logo, véi. Corrindo, véi. Mete o pé. Nossa senhora. Eita porra. Tinha a tua madre. Volta aqui. Ele esqueceu que tá me do IK. O que é que eu tô longe, véi? Matheus. Ô, o que você tá fazendo aí? Ô, 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 ô. Fica que tá com o seu lado, doido. Gatinha, bota um ar de beijo e volta com ele no bot, véi. Pinge que tem, bicho. Eu boto depois. Uou. Tá bom, véi. A mágica dele são de vídeo aí, ó. Atropelamos, atropelamos. Atropelamos. Oi. Olha o bicho ali, véi. Ah, esse bicho não. Não, não. Esquece. Esquece. Esse bicho. Esse bicho, filho da puta. Eita porra. Nossa. 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 Mano. Vai. 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 Eu vou tomar... Não, vai tomar dano, véi. Peraí. Eu vou dar atropeladas no mundo, peraí. Tem um carro explodir. Ai. Nossa senhora. Tem um carro explodir.